Salve galera, beleza? Hawk Gaming na área e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como formar casca de uma forma muito eficaz. Então galera, primeira forma eu vou utilizar uma picareta para bater em árvores. Essa não é a forma melhor. Como vocês podem ver, de vez em quando vem um pouco de casca. Uma forma realmente muito ruim, como vocês podem ver. Peguei algumas árvores e formei 14 cascas e 112 madeiras. Porém, quando vocês tiverem um level muito alto, vocês podem fazer essa bancada, que é a bancada de carpintaria melhorada. Essa bancada aqui você precisa, se não me engano, de level 57 para poder aprender a fazê-la. Quando você utiliza essa bancada, você pode simplesmente grafitar casca a troco de 10 madeiras. Então você vem aqui, bota casca e fabrica. Com essas madeiras eu vou conseguir 11 cascas. Parece pouco, mas se você tem um machado bom e com um animalzinho para ir jogando madeira dentro dele, sem brincadeira você enche isso aqui de casca em uns 20 minutinhos no máximo. Então é muita, muita casca que você consegue fazer com a bancada de carpintaria melhorada. É isso aí galera, esse é o melhor jeito de formar casca em Kona. Se curte então, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E valeu, falou, fui!